A polícia está investigando a morte de duas pessoas num tiroteio hoje de madrugada em Teixeira de Freitas. Segundo a polícia, homens armados chegaram neste baí em um carro branco e atiraram em João Antônio Lima dos Santos de 27 anos. Ele morreu no local. André Alves de Santos, de 36 anos, foi baleado na região da cintura e ainda tentou fugir, mas não resistiu. Outro rapaz, Marco Aurélio da Silva Gomes, de 20 anos, foi levado para o hospital municipal. O estado de saúde dele não foi divulgado. Até agora ninguém foi preso e a polícia ainda não sabe o motivo do crime. Gostou de nossos vídeos? Então se inscreva em nosso canal no YouTube, marque o sininho de notificação e dê aquele like. Assim você estará incentivando para que outros vídeos possam ser postados.